Música De iPad, Walking Dead, carregando sim o tete Algo lhe amor fina e a rotina é de enlouquecer Nessa insaciável sede segue em rede Feito um cego sabe que isso serve de morfina pra amortecer Ouve Satriane, Guntina, Tânia, Noitunes Vem Blade Runner e Goonies enquanto fala com a solidão Felicidade instantânea e nada sólido Likes valem mais do que água e isso é mórbido Máquina que move um homem pateta Isaia se move, agora é um profeta Entre os mortos vivos, tô vivão ou vivos Que vem ecoando do universo em casca de nós Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso não me deixo no apuro ficar Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso eu assim me deixo purificar Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso eu assim tudo o apuro ficar Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso eu assim me deixo purificar A arte é o pote no arco-íris E uma gota de esperança deve existir Nunca joguei no modo easy Dos horrores da existência humana eu não desisti E no livro me livro, quebro o casulo que me enclausura Procuro a cura pra não virar zumbi E me desenquadra do alvo e quando me salvo Fujo do escalpo, desse que ladra Fiz o meu abacadáver e não sucumbi Matei o bloquete, o black, o zoom Que não queriam que eu fosse a lugar algum Depois fui e fiz meu nome de preto Pichei o parapeito lá da casa do cuzão do prefeito Na liga da justiça só tem superboy Morreram de overdose antigos heróis Entre os mortos vivos, tô vivão, ouvi voz Que vem ecoando do universo em casca de nós Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso não me deixo no apuro ficar Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso eu assim me deixo purificar Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso eu me deixo no apuro ficar Eu uso a arte para o muro quebrar E com isso eu assim me deixo purificar Muito obrigado Obrigado Obrigado.